Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui em mais um episódio, o terceiro episódio do Vale Encantado, em busca do Vale Encantado, lembrando que isso aqui é um spin-off, ou seja, é só uma série separada, não tem ligação direta com a primeira e a segunda temporada, é só para a gente ter um gostinho aí, vai ser quatro episódios, você sabe. E bom, vamos continuar aqui então para esse episódio pedido de vocês, nós teremos Tiranossauro Rex e Triceratops, o Tiranossauro Rex ele aparece na série, vai estar mostrando aí para vocês, e ele tem o nome de Garra Vermelha, por que Garra Vermelha? Porque tem uma garra dele que é vermelha, então ele recebeu esse nome na série. Então a gente vai colocar ele aqui para representar ele, já está sendo feito, está 22%, 23% agora, e no Triceratops aqui a gente vai ter a Sira, que na verdade o nome dela em brasileiro é Soura, eu não sei porque eles trocaram o nome, eu acho que ficaria mais legal mesmo, daí deixaram o nome de Soura no brasileiro, mas no inglês se chama Sira, mas vamos colocar o nome dela de Soura mesmo para representar aí o dinossauro BR. Opa, será que vamos brigar aqui? Disputa de território? Olha aqui ó, eita, disputa de território, vamos aproximar para ver, olha os dois aqui brigando, já está pronto ali ó, apareceu, não, não vamos brigar, só ficaram se encarando mesmo, e aí um botou para correr o outro, vamos liberar aqui então os Triceratops já, vamos lá, liberar todos, pronto, vamos fazer só esses cinco mesmo, Não precisamos de mais Triceratops, aqui está andando os nossos Camarassauros, e pediram para colocar o nome de um Camarassauro de Caramelo, então vou pegar esse aqui que tem uma cor mais próxima, e vou colocar aqui o nome de Caramelo, aí ó, Caramelo, aí ó, perfeito, está aqui subindo, se aproximando de outro Camarassauro, olha que bonito a cor deles, bem bonito. É verdade, agora o Baryonyx vai ter um rival à altura, na verdade bem maior que ele, e vai colocar ele nos eixos, esse Baryonyx aqui que está matando todo mundo, e ele está com pouca vida, ele lutou com alguém? Que interessante, ele estava com 62%, vocês viram? Ele deve ter lutado com algum Stegossauro aqui, o Triceratops está aqui, deixa eu ver, onde é que está o outro Baryonyx, aqui ó, esse aqui está 100%, mas ele está com pouca, provavelmente ele vai caçar alguma coisa, está aqui correndo ele, Tá, deixa ele ir para lá, né, não tem, não tem por que ficar olhando para ele aqui, ele está sozinho, coitado, está afastado, vamos, vamos ficar supervisionando, supervisionando o outro lado, aqui já tem alguns Triceratops, como a nossa Saura, ela é de uma cor mais clarinha, tipo esse tom de pele aqui, tipo assim, na verdade é igual esse tom de pele aqui ó, é igual, vai aparecer aí para vocês até para comparar, como é que é, Essa cor mesmo, então eu vou pegar um dinossauro que tenha pelo menos uma cor próxima aqui, um desses Triceratops, aqui ela cresceu né, no desenho ela é criança, mas aqui ela é adulta, é, não tem outro Triceratops, é, vai ter que ser um daqueles ali de cima, vamos ver qual, o que é um eu acho né, aqui ó, vamos deixar o nome de Saura, aí ó, a nossa Saura, Deixar a nossa Saura ali então, agora nós temos o Caramelo, a Saura e o Cabeça que morreu infelizmente, mas temos um Parasauro que foi nomeado aqui, o que é o Parasauro nomeado, deixa eu ver, é a Cristine, não é? Será que a Cristine morreu e eu nem vi? Pode ser que tenha acontecido isso. Duas horas depois... Aqui ó, Cristine, tá aqui a Cristine, Bela, a alfa do grupo tá vivassa, eu achei que tinha morrido, mas tá aqui viva, e os outros paques ali bonitinhos, os bonitinhos aqui dos paques, correndo para lá e para cá, infelizmente perdemos o cabeça para aquele Baryonyx, Que ele se alimentou certo né, ele tava com fome, tinha que caçar do mesmo, mas o outro Baryonyx que é o problema, aquele, opa, aquele ali que tá caçando por caçar, esse aqui ó, e acabou de matar mais um aqui, mais um, é o Feroz que tá tranquilo né, esse aqui é outro, Baryonyx segundo, eles não gostam de ficar muito juntos um do outro, até por isso o social é bem baixo, mas geralmente de todos os carnívoros é assim, o social é bem baixo, opa! Aí vamos liberar então agora, o Garra Vermelha, saindo aí, feroz, infelizmente a gente não tem aqui a Garra Vermelha né, mas é a representação, representar, e agora a gente nomeia aí, botou o nome de Garra Vermelha, aí ó, Garra Vermelha, em homenagem a série do Em Busca do Vale Encantado, já temos a saura e o Garra Vermelha, perfeito, aqui tem alguns esteguinhos de boas, estão aqui também? Estão bem ó, se alimentar até que não tanto, comida tá ok né, e a água aí tá tranquila, tá tudo tranquilo. O parque até que tá de boa, é porque não tem muito dinossauro, em comparação ao primeiro, a primeira temporada do Vale Encantado, em que tinha muito dinossauro, então acontecia várias lutas, direto, direto acontecia a luta. Agora tá tranquilo, em questão dessa Ural pode estar legal também, tem bastante, de repente a gente pode adicionar no próximo episódio a Patassauro, não sei, e aqui né, a Rex em vez de, a Rex, já tava com a Rex na cabeça. O Garra Vermelha, em vez de caçar, ele veio aqui e comeu, ó, como é que ele é legal, na série ele é um monstro, né, aqui ele é de boa. Ele, ó, tipo ele não tem Garra Vermelha, mas ele tem aqui ó, um pouco vermelho, então dá uma característica legal pra ele. Em vez de ele caçar, como eu disse, ele veio e comeu ali, mas não encheu muito. Ah, de repente ele vai caçar mesmo, não adianta. Então até que tá ok, temos um Tiradossauro Rex agora, no Vale. E aqui tem uma população grande até de dinossauros aqui em cima. É bom que eles ficam aqui, porque acaba sendo um habitat, tipo, um santuário dos dinossauros aqui em cima. Não tem carnívoro nem nada, antes tinha o Bionics aqui, né, o Feroz, só que ele acabou descendo e indo pra lá. Então acabou, né, ficando sem carnívoros ali, só dinossauros herbívoros. Uma coisa boa. Ó aqui, o Garra Vermelha passando do lado... Eita, mandou um gritão aqui pro Camaraçauro que revidou com um grito também. É o Caramelo esse aqui? Não, não é o Caramelo. O Caramelo tá... Tá por aí, tá perdido. O Caramelo. Aqui tá ele, ó. Tem bastante dinossauro aqui, ó. Tá tendo uma concentração de dinossauros aqui. Muitos, muitos. Ah, a Christine já correu. Já bateu em retirada. Eu tô com medo da Christine morrer pro Tiranossauro aqui. Pode ocorrer isso. Ó, tá de costinha aqui pra ele. Tá, mas tá tranquilo, por enquanto. Garra Vermelha tá aqui de boas. Não quer caçar, por enquanto, né. Ih, já tá indo pra lá. Ih, ele tá com fome, galera. Então ele pode caçar mesmo. Vou ficar observando. Vai dar essas mordidas de vez em quando. Tá testando aí a boca dele. Ih, botou pra correr, ó. Eita, quase pegou aqui. Coitado do Pak. Ó, botou pra correr todo mundo. Ninguém vai ficar perto do Tiranossauro. Corre, corre, para. Corre. Vai brigar aqui com o Trike. É o Trike, então, que vai deitar. É um da família e da Saura. Vamos ver a luta. Aproximar aqui, que vocês gostam. Mordeu. Aqui, por enquanto, tá 100%. Ó, ela tá com bastante... Ó, ela tomou a cabeçada agora. Ficou com 63. E aqui eu ia dizer que tá com fome bastante. Vamos ver aqui como é que tá o Triceratops 45%. Talvez ele tomou uma mordida agora e morra. E morra. Morra. Morreu mesmo. De fato morreu. Vamos ver aqui a finalização. Comeu aí. Um Triceratops eliminado. Pro Tiranossauro Rex. Um garra vermelho. Que acabou fazendo aí a sua primeira vítima. Claro que ele tinha que se alimentar, então ele caçou. A nossa Saura, ela tá bem... Ela tá sozinha aqui em cima. Sozinha não, né? Tá com os outros... Aqui, ó. Tá com os outros Triceratops. E ela está praticamente aí afastada dos carnívoros. Então tá tranquilo. Aqui em cima é um santuário bem de boas. Por enquanto não tem nenhum carnívoro indo pra lá. Eles estão tudo lá pra baixo. Então pra eles tá tranquilaço aqui em cima. Tranquilaço. E agora ali, né? O garra vermelho acabou de fazer a sua primeira vítima. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram. A gente tem uma página no Facebook. Também tem meu Instagram pessoal. E também vocês podem aí clicar no sininho pra receber as notificações. E clicar no joinha aí, no like. Que ajuda muito o canal a crescer. Muito mesmo. E também se inscreva aí, principalmente, pra gente chegar aí ao 100k. Finalmente, estamos próximos. Muito obrigado a todos. Até o próximo episódio do Em Busca do Vale Encantado. Até mais e tchau. Fui.